Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais aqui em Brasília da cerimônia de anúncio de medidas de modernização do futebol. Vamos conversar ao vivo com a repórter Ana Gabriela Salles, que está no Palácio do Planalto e vai acompanhar a cerimônia. Bom dia, Ana Gabriela, de que tratam essas medidas? Bom dia, Daniela. Essas medidas tratam do refinanciamento das dívidas dos clubes, o chamado refis do futebol. Com essa resolução, os clubes vão ter entre 120 e 240 meses, ou seja, 20 anos, para quitar os débitos com a União. Nos três primeiros anos, as parcelas vão ser limitadas a um valor de 2 a 6% das receitas, mas também existem as contrapartidas. Os clubes vão ter, por exemplo, o que manter em dia nos pagamentos de salários e direitos de imagem dos jogadores, além de destinar parte da sua receita para investimento nas categorias de base e no futebol feminino também. O secretário de futebol do Ministério do Esporte, Rogério Ramã, conversou com a equipe da TVNBR e destacou que essas medidas são importantes para a regularização dos clubes. Então, logo mais às 10h30 da manhã, daqui a pouquinho, vai começar a cerimônia aqui no Palácio do Planalto com a presença da presidenta Dilma Rousseff e também de dirigentes de clubes e do Ministério do Esporte. Depois que essa medida for anunciada, vai ser encaminhada para o Congresso Nacional como medida provisória. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a assinatura da medida provisória do refinanciamento de clubes de futebol. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.